Jorge, o fundo norueguês já desbloqueou a ajuda da Amazônia, isso já está inclusive no stories para o próximo governo, o Biden já declarou parceria com o Brasil nas questões climáticas isso foi conversado hoje Biden e Lula trazendo para a nossa vida quais setores podem ser e aí ele ser beneficiados ele avisa que continua ali então, eu acho que assim, primeiro a gente tem que ver algo mais palpável da situação como um todo uma das declarações que me chamaram a atenção foi a da Alemanha querendo expandir parceria com o Brasil eu imagino que isso tem a ver e aí já me vem na cabeça a parte da outra parte ali essa parte da Alemanha sair dizendo que ia expandir relação multilateral com o Brasil e essa foi uma que me chamou a atenção declaração foi assim que o Lula foi eleito me faz pensar em acordo energético e me faz pensar diretamente em hidrogênio verde então assim ali eu acho que é um direcionamento que já dá para ter uma ideia de ver para onde estamos indo com relação a Biden eu acho que é muito mais uma preocupação de auxiliar o Brasil a não degringolar numa possível declaração de não aceitar o pleito eleitoral e aí eu acho que esse esforço é tanto do Biden quanto do Macron até porque o Macron não acho que ele está muito interessado em relação bilateral com o Brasil porque a gente acaba sendo aquela 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 pentelhação para eles no que tange o agro a gente é muito mais eficiente muito mais capaz no que tange o agro tem muito mais terra aqui de modo que competitividade fica ridícula a economia de escala é absurda tá de modo que eles inclusive são um mas assim eles falaram que era questão ambiental mas convenhamos eles estão tentando travar aquele acordo com a União Europeia e Mercosul há bastante tempo porque para eles é um pepino para eles é uma dificuldade vai ter um pedaço consideravelmente a população que vai ter problema com aquilo outro pedaço se beneficia mais vinculado à tecnologia capacidade de exportar bem fabricado industrial para cá e a parte deles de agro vai afundar se você não tiver algum nível de controle ele vai afundar então quando começa a fazer esse tipo de acordo bilateral eu acho que quando ele fala para a gente o Biden fala para a gente e o Macron fala para a gente é muito mais num direcionamento de fortalecer o processo eleitoral democrático do Brasil do que propriamente acordo com relação à Alemanha eu acho que ele começa a imaginar ali uma possibilidade de diversificar aquela dependência que foi feita de uma forma muito mal pensada com a Rússia para consumo energético e aí ver no Brasil a possibilidade de inclusive eles estavam abrindo acho que foi a Engie que falou de participação nisso de discussão de justamente parceria leilão concessão alguma coisa do gênero para justamente contratos de hidrogênio verde por quê? porque você consegue com alguma alteração utilizar hidrogênio verde para geração de energia de modo a não ter mais a dependência de gás natural liquefeito de petróleo que é justamente a parte dos pipelines que vem do Nord Stream os pipelines que vem da Rússia então a diversificação disso pode ter a resposta no Brasil o Brasil é uma potência não explorada desse tipo de coisa a gente consegue se a gente começa a fazer de forma agressiva a construção de campo eólico fotovoltaico e por aí vai para a geração de hidrogênio verde a gente consegue em pouco tempo virar uma potência cavalar desse tipo de coisa e justamente diversificar a possibilidade de consumo de energia você consegue transportar hidrogênio verde de uma forma que você não consegue por exemplo fazer o vínculo de cabo elétrico daqui até lá seria um baita de um projeto muito mais custoso agora hidrogênio verde você joga você consegue transportar gás de grefe de petróleo você consegue fazer com hidrogênio verde de modo a justamente conseguir aliviar consideravelmente num projeto de médio e longo prazo a capacidade deles de ter uma condição de parceria energética muito menos problemática geopoliticamente com um país como o Brasil que é geralmente pacífico tem um outro rolo geopolítico mas em geral é bem pacífico de modo a não ter esse tipo de reflexo de questão geopolítica moral sendo questionada no meio do período de inverno que você precisa de uma baita de um consumo energético então assim isso daí abria uma porta violenta para a gente e para eles então aquele daí eu acho que me chamou bastante atenção tá